Não, acho que a gente não escolheu onde eu escolheu pegar ou não, é errado, se não seria botado embaixo É, casual É, casual Dá uma aquecidinha na mira É que eu não gosto de aquecer na casual porque eu fiz a aquecer na rank É, batia por cima de mim É verdade Tá vivo Tá vivo de trás Porra, Drone Aí você fica aqui campeonando, pá A gente tem que fazer assim Não nascer aqui não, nascer lá na frente Ok, tem que ter algum motivo pra tá rolando esse frame drop aqui, guys Tá nos dois PC? Tô, mas tá dropando Tá dropando, tá dropando bem, vai Eu deixei alguma coisa aberta, tá falando de outra Ah, já achei, já achei Onde, Stannin? Onde, onde, onde? Não, lá fora Eu fui marotar, mas aí Era só um? Era Não, não, tem mais, tem mais, tem mais Ah, da onde? Ah, no rapel No rapel, no rapel Parou, Gabriel, pelo tiro, meu querido, é nóis Porra, porra Porra, por que tá, caralho, tá dropando bem, de verdade, velho Não, 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 não Não, não, não Esse mapa é horrível, caralho Esse mapa é maneiro, mano Olha aí, ó a batata, ó a batata, ó a batata O que é que tá demonstrando você? Opa, Tiffin Ó, tô direita Tá de rapel, eu achei, aí na janela Ué, só fica aí, mano Ele é casual, pô, nunca perdeu? Será que tá dando uns dropzinhos pra mim? Acho pra live, não Deixa eu ver o que pode ser Consegui configurar, Patiff O que? Toda vez que morre Porra, de novo Porra, de novo Depois me ensina Ah, Bob, agora o Jogé é seu mesmo Eu não vou tentar roubar ele não É, pode roubar Você rouba com autorização Olha aí o drone no teu pé Calma, calma, ele não me viu Eu tô atrás do drone, é melhor pra mim Porra, de novo Ó, tô com a câmera ali Ele tá embaixo Tá silenciado Patiffin Oi Ele tá embaixo da câmera do saguão, hein Tá bem embaixo da câmera Ah, é o Glass mesmo? Não, não, é uma... Ikea E quem botou essas câmeras? Essas câmeras maravilhosas, hein Ó, o Glass tá avançando pra porta Do outro lado Vai aparecer na porta agora Vai, bate no Glass, bate no Glass Aí, no Glass, tá na porta Calma Ó, ele vai entrar Vai cair na minha trap A Ikea tá do teu lado Vai pular, vai pular o balcão Vai, não, vai, não Ó, o Glass vai invadir A Ikea tá do teu lado, mano Tá claro contigo Ele caiu no meu espinho, velho A Ikea vai pular agora Pulou Aí, o Glass entrou O Glass entrou Tá aí dentro, tá aí, né Tá aí, porra Minha trap não funciona Matei Lindo, porra Estamos aí, aquecendo E eu tô batata, viu Damn, bro Você vê que eu tô usando uma bala direito Ó Tem como não, mano Esse jogo com o K Fica 400% melhor, velho Por isso que jogar solo nesse Capeta é um demônio, velho Tudo com o silenciador nessa, porra Porque eu sou idiota Nossa, por que você coloca o silenciador? Eu coloco pra te irritar, velho Eu coloco pra você Coloco pra não aparecer no mapa Ó, mas o Rainbow O Rainbow, inclusive Eu tava vendo, né A apresentação dele esses dias E aí, aquela Sabe que tem um negãozão? Show Que ele vai passando Aquela voz, aquela Nossa, a voz do maluco é muito foda Sim, sim E vai rolando uma parada de coisa Aí ele fala Você escolhe como você vai invadir Você pode invadir silenciosamente Aí aparece um fuso Com o silenciador, tá ligado? Tipo, entrando com o silenciador Mano, o silenciador desse jogo A real é que Além de enfraquecer a arma Ele é extremamente útil Porque você mata uma pessoa Ela aparece no mapa inteiro, tá ligado? No mapa inteiro, mano Se você mata um cara na facada Aparece pro time inteiro Ó, fulano morreu aqui na facada Tá ligado? Sim Fica a caveirinha, né? É, então, tipo Não tem como você fazer uma entrada 100% furtiva A não ser que você feche um time de avião Não, e como que vai fazer? Agora que não dá mesmo Como vai fazer uma entrada 100% furtiva? Você tem 57 bilhões de trap Tudo quanto é lugar que você passa Um furtivo? Um espinho no teu pé Um espinho no seu pai 5 segundos Aí você sai pisando em prego Tudo quanto é lugar, mano Vamos arotar Aqui tem um pilandre Só na jornada Tem na jornada Atirando aí já Vamos, querido Para de dropar Alguma coisa Alguma coisa Mas será que eu tô com outro jogo aberto? Não é possível, velho Que raiva Pior que tem uma mira bem na frente aqui do negócio, hein? Porra, vai entrar uma mira Minha me banhe Tu é certo? Eita porra, quase tomei, velho Peraí, peraí Dejurgar essa bagaça aqui Vai, vai, vai Vamos ver se a porra funciona mesmo Agora aqui Vem, vem, vem Errei Beleza Não tem nada a ver com o bagulho Caralho, eu tô cego, mano Desculpa, pessoal Mas matei uma caveira Isso compensa aí a cagada Ah, em cima, pô, tipo, de cima Matei outro, vambora Matei outro, vambora, time Vambora, caralhão Em cima, pô, tipo, cê viu? Eu matei de cima já Ah, ela aqui tava emocionadíssima Emocionei, emocionei Dei muita bala pra gente Eu podia ter matado ela no martelão, velho Esqueci Caindo no cudão Vamos ver se eu fecho Ah, esse bagulho que eu não fechei direito, burro Ah, tá Tô começando a achar as cagadas que eu fiz Daquilo, porque que essa porra tá travando Você fecha Ah, eu tô com... Isso é muito burro, Patifinho Vamos de Elinha de novo Que a Elinha tá calmo Linda, linda Coisa bonita Chrome aberto Então, o Chrome tá aberto Mas eu fechei o máximo de abas que eu consegui Eu fechei o outro app Ah, eu tô com o Windeer aberto Tô com a Origin aberta atualizando o jogo Olha pelo loot aí, gigante de game Muito obrigado, querido Funk não joga mais Rainbow Six, Funk não Agora Funk é só Battlegrounds Que é o melhor jogo do mundo Agora parou de dropar a frame Apesar que eu tô aqui dentro Dropa mesmo Não, pior que nem Battlegrounds não Funk agora é full Destiny Ai, que inveja, tô louco pra jogar Destiny Por que que eu não saio logo pra PC, velho? 5 segundos e contando Espera para ele Apenas que eu tenho os olhos no hostage Eu estava aqui Eu dei esse spot, mano Ainda mais sem a COG Pô, tem uma coisa que eu não queria me acostumar, velho É jogar sem a COG Tem que jogar sem a COG Ah, você joga de dock Dock, hook Ah, mas é lento, mano Ah, eu acho que tem uma equilibradora melhor Depois que eu... Os caras de a COG rápido Era muito AP, mano É muito AP Ah, não Depois que eu parei de jogar de Blackbird Eu desacostumei a jogar com um personagem lentão Dock é muito chupetinho de baleia Nossa, o Dock é lento, não Jesus Quem morreu, Joel? Um bobão que está amarotando Não, ele estava aqui dentro da sala Ele estava aqui do lado do refém Ele tomou a da janela Não tem como enxergar nada sem a COG Hum, tem na clara boa em cima de você, Pé, Chief É isso que eu estou esperando Estou meio nas buletitas Vamos ver se ele vai descer Os caras quebraram toda a clara boa Os caras quebraram pra caralho arrumar essa porra Tem aqui na janela do objetivo Estou ouvindo tiro de Banna atrás, velho Mas será que ela está em cima? Onde é que você está fazendo? Aí, Banna quebrou... Ela está estourando Ela está estourando Só que eu não sei onde ela está Eles não conseguiriam finalizar ela, mano Você está em cima de mim aqui, eu acho Tem aqui na janela do meu lado Ela deve estar estourando a clara boa É porque ninguém apareceu aqui no buraco do tormento Olha aqui na janela Subiu, está no teto de novo Eu me fodi aqui, você veio aqui porque um cara já postou que está vendo a live e julgou um drone Tá, mais de um minuto parado ali Tem na janela, Drizzy? Tinha, subiu já de novo Ó, o Glass está aqui Janela? Não, no buraco da Ibana Ah, sério, está aqui, caralho Peguei, tem mais um no buraco da Ibana Peguei em cima ainda, que eu ouvi o passo Matou, está embaixo aí, está aí Porra, como eu não acertei nenhum tiro Caralho, que skin bonita da porra Não acertei tiro, velho Ok, bom, os filmes melhoraram Estou com nove de vidro, você nem morre não Stream na hora do treino, Patofi? Mas vai até tarde, meu querido Vamos longe Que eu estou feliz que eu vou Onde estava o outro? É, estava no mesmo lugar, era a Ibana Está vindo aqui Apenas a mensagem Onde está? Já aquecemos já, né? Já aquecemos já, né? Já aquecemos, não? Já aquecemos Pode jogar pub, quero matar vocês.